Agora vamos falar de Série B, porque o Santa Cruz fez bonito, venceu o Atlético Goianiense na tarde em que o Paredão voltou. Festa no Arruda com uma vitória tranquila. Lelê. Gol! Daniel Costa. Por baixo! Gol! E Lelê de novo. Para a marcação, Luizinho, chute cruzado na trave! Olha o chute, pode pintar mais um! 3 a 0 no Atlético Goianiense. A principal vitória nossa hoje foi ter ganho opções, mais opções para procurar a sequência do campeonato. A principal delas, lá atrás. No gol, vamos falar do Thiago, que a gente falou muito dele enquanto ele não tinha jogado também. Há quanto tempo ele não jogava aí? Nem me lembro mais. Quase oito meses. Recuperado de uma lesão no joelho direito, lá estava ele, em campo novamente. E depois de tanto tempo sem jogar, será que Thiago Cardoso segura a onda de um jogo desse? Claro, claro que sim. É o Paredão. É o Paredão. É o Paredão. Regresso com um sorriso sincero e abraço coletivo. Vontade de entrar logo em campo e trabalhar, trabalhar. Estamos aqui para trabalhar, então você fica na expectativa de fazer um bom trabalho. Thiago Cardoso, dono da camisa 1 e da faixa de capitão. Sempre foi o líder, né? Sempre foi o capitão. Volta nesse momento que a gente precisa dessa liderança. O goleiro adversário também é ídolo no clube e capitão. Márcio estava esperto na partida. Mas quem comemorou? Gol! Pronto. Era só não tomar gol que o Santa sairia vencedor. Tem que ficar ligado no contra-ataque, ele sai muito forte, então eu creio que o trabalho ali, a atenção, tem que ser redobrada porque tem jogadores velozes, né? Tanto no lado direito como no esquerdo. Solitário, ele lamentava as chances perdidas. Chegou um pouquinho atrasado na bola ali o Anderson Aquino. Se no primeiro tempo não fez nenhuma grande defesa, é porque não houve chance para isso. Dizem que todo grande goleiro também precisa de um pouco de sorte. Pois nessa barra aqui, ó, não faltou sorte a Thiago Cardoso. Das três vezes em que o Atlético ficou cara a cara com as traves do Santa, a bola tomou rumos inesperados. O goleiro do Atlético, que também é muito bom, teve seu momento de sorte. Marlon acertou a trave, Bileu tentou no rebote e Márcio segurou. Dez minutos de Toró no Arruda, para aumentar a emoção da volta. Estava pensando na chuva para se molhar. Bola molhada corre mais. Anderson Aquino se ligou nisso e tentou de longe. Márcio pegou. Foi de falta que o Santa fez o segundo. A bola que só assustava, finalmente passou por Thiago Cardoso. O Willi marcou, mas o gol não valeu, impedimento marcado. Gol mal anulado, hein? O trabalho aumentou. O Atlético tentava diminuir a diferença. Aí pintou aquela história de sorte de novo. Na hora que o Márcio colocou a bola na trave, eu lembrei do que você falou aqui. Mas glória a Deus, acho que isso é tudo fruto de trabalho, de sementes, a gente está colhendo a cada dia. A bola que bateu no travessão e terminou com a defesa do Santa, foi a mesma que bateu na trave do outro lado e sobrou nos pés de Lelê. Comemoração dupla, pela vitória que voltou a aparecer e pelo retorno ao time. Eu acho que foi importante tudo o que aconteceu hoje para essa volta do Thiago. Mostrou que nós temos um grupo forte, que tem qualidade para almejar coisas maiores. Para alcançar essas coisas maiores, um paredão pode ajudar. Muito legal ver o paredão voltar assim, em ótimo momento do Santa Cruz.